Meu amigo, ela nunca vai mudar pra melhor. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos lá então, meu amigo. Você conheceu aquela princesa da Disney que, assim, a princípio, velho, na primeira instância, assim, no primeiro olhar, ela parece ser perfeita, não tem nenhum defeito, mas aí ela tem aquela coisa, assim, aquele hábito, aquele comportamento que você não gosta, que você considera um defeito. E aí você começa a se relacionar com ela na expectativa de que ela vá melhorar esse defeito nela, de que ela vá largar esse hábito ruim ou esse comportamento ruim. Mas e aí, quais são as chances reais dela mudar pra melhor? Mas antes de eu aprofundar no vídeo, aproveita pra deixar o seu like aí, se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Meu amigo, eu vou te confessar numa boa. Eu já cometi esse erro várias vezes. E quando eu falo várias vezes, óbvio que várias é mais de uma. Eu não tô falando duas, três vezes, não. Eu já cometi esse erro, brother, na minha vida, pelo menos aí, pelo menos umas cinco vezes de me relacionar com uma mulher que eu não deveria me relacionar. Seja pra uma coisa mais leve, assim, tipo, ser uma ficante, a gente ter uma amizade colorida, ou pra ser uma namorada. Nos dois casos, eu já mandei mal e eu já escolhi uma mulher com quem eu não devia estar do lado. Agora, primeiro eu quero falar o seguinte, de onde que vem essa parada, velho? Por que que a gente tem essa ideia imbecil de querer se relacionar com a mulher que de cara a gente vê que não é a mulher certa pra gente? Como eu falei, independente de ser só pra uma ficante. Mas por que que a gente faz isso? Você já deve ter ouvido falar naquela porcaria de mentalidade de escassez. Então, uma forma bem simples e, assim, muito lógica de explicar isso é essa porcaria da mentalidade de escassez. Ou seja, a falta de opções. Você, como você não tem uma opção melhor, você acaba aceitando aquela mulher ali que você... Quer dizer, não é que você não considera ideal, que tá longe de ser o ideal, que, na verdade, ela tem um hábito, um comportamento que você, velho, detesta, que você odeia, que é inaceitável. Mas, ainda assim, você quer se relacionar com esse diabo de garota. Por quê? Por falta de opção sua, pela porcaria da mentalidade de escassez. A falta de opção de mulher na vida de um homem leva ele a cometer esse erro, entendeu? De aceitar uma mulher que ele não devia aceitar. De aceitar uma mulher que ele acha que não tá no nível dele. Ou, de repente, na verdade, até tá, né? Porque se ele fosse lá de tão alto nível assim, ele não ia ficar com essa mulher. Mas eu acho que você entendeu a minha ideia. Eu já postei uma ou outra vez aí no Instagram a seguinte frase, que você não deve oferecer desconto. Que você deve se vender muito caro. E aí tem uma galera que não entende. E é exatamente sobre esse ponto, sobre esse contexto que eu tô falando, quando você não deve dar desconto. Você não deve dar desconto e aceitar uma mulher que tem alguma característica, entendeu? Algum comportamento, algum hábito de vida que você julga inaceitável. Porque, como eu falei, a chance dela mudar, velho, é pequena, assim, pra não dizer mínima. Você não deve entrar nessa onda de Casas Bahia, essas outras porcarias aí, que ficam dando desconto, não. Você não deve dar desconto pra mulher. Você não deve aceitar uma mulher que seja menos do que o que você considera aceitável pra você. Então é por isso, brother, que eu quero que você leve essa mentalidade agora pro seu dia a dia nos relacionamentos. Sempre que você conhecer uma mulher nova, aí você vai, começa a sair com ela, vocês começam a ficar, e aí você pensa em ter algum relacionamento com essa mulher. Seja pra ela ser uma amizade colorida, uma ficante ou uma namorada, brother. Ou você aceita ela exatamente do jeito que ela é ou sai fora. Como diria meu falecido pai, dá linha na pipa. E é isso, brother. Não dá desconto, entendeu? Não vem querer negociar nessa parada porque você vai se dar mal. Ou você aceita ela do jeito que ela é ou sai fora. E olha só, se você tá curtindo esse vídeo, aproveita pra clicar nesse link aqui pra baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você um homem de mais atitude que não dá desconto. Mas voltando, pensa o seguinte comigo, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você vai comprar, imagina que você vai comprar um carro. E aí você chega lá na concessionária, enfim, aonde você vai comprar o carro, e aí o carro tem um defeito assim, que impede o carro de andar. Você entendeu o que eu falei? Você vai comprar essa porcaria desse carro? Você vai comprar um carro com um defeito assim, que você não aceita, um defeito que impede o carro de andar? Óbvio que você não vai comprar. Então por que quando se trata de um relacionamento, de uma mulher, você entra num relacionamento, enfim, você compra, né, uma mulher, sendo que você sabe que aquele relacionamento não vai pra frente, você se engana achando que ela vai mudar, entendeu? Por que que você decide essa porcaria? Então, brother, nunca, jamais, entre em um relacionamento com uma mulher, mesmo que seja pra ser uma ficante, nessa expectativa de que ela vai mudar esse defeito, esse hábito de vida negativo nela, esse comportamento ruim, porque ela não vai mudar, brother, chances são que ela não vai mudar, e você vai ter muita dor de cabeça por conta disso. E por que que você vai ter dor de cabeça? Pelo seguinte, no início, você consegue se livrar dela facilmente, entendeu? No início você ainda não tá apegado a ela, você ainda não tem um apego emocional, você não tá suficientemente investido emocionalmente nela, então é mais fácil de você cortar pela raiz. Agora, deixa passar alguns meses, entendeu? Deixa você uns três meses aí do lado da princesa da Disney com hábito de vida que você não aprova ou com comportamento que você não aprova, deixa passar três meses pra ver se você não vai estar comendo na mão dela, porque você vai estar ultra investido emocionalmente e você já vai estar apegado a ela, vê se você vai conseguir se livrar. Então é isso, brother, essas paradas você tem que cortar assim na raiz, entendeu? Você não pode se relacionar com a mulher que tenha algum comportamento, algum hábito de vida que você considera inaceitável. Ah, Bruno, mas você não acha que as pessoas são capazes de mudar? Óbvio que eu acho que as pessoas são capazes de mudar, eu sou um cara que eu já mudei muito pra melhor, só que é o seguinte, eu mudei por mim, eu mudei porque eu quis, eu mudei porque eu enxerguei meus defeitos, enxerguei minhas falhas e continuo enxergando as minhas falhas e invisto no sentido de eu me tornar um homem melhor. Mas você entendeu o que eu falei? Eu mudei porque eu quis e não porque uma mulher, alguém virou pra mim e falou, ah, Bruno, isso aqui, aquilo tão errado em você. Não é por isso que a gente muda, a gente muda assim depois de muito esforço e muita dedicação por vontade própria, por a gente reconhecer um erro nosso e querer melhorar e não pra simplesmente agradar a expectativa de outra pessoa. E eu ainda vou além, brother, muito que provavelmente a sua princesa da Disney, se ela vier a mudar, caso ela venha a mudar, ela vai a mudar pra pior. Você sabe por quê? Porque quando a gente conhece uma pessoa, seja você conhecendo uma mulher ou enfim, a princesa da Disney que você vai conhecer, quando a gente conhece uma pessoa, primeiro, em primeira instância, essa pessoa mostra pra gente o melhor lado dela, entendeu? Ela esconde defeito, ela esconde hábito de vida ruim, ela esconde os comportamentos negativos. Então, assim, depois que você pega intimidade com essa pessoa, aí é que você vai conhecer a pessoa de verdade. E muito que provavelmente você já passou por isso na sua vida, se você tem alguma experiência. Então, brother, essa é que é a parada. Caso ela venha a mudar, as chances são que ela vai mudar pra pior, entendeu? Aí, depois é que você vai conhecer o pior lado dela. Então, meu amigo, você nunca deve aceitar na sua vida uma mulher com hábitos negativos, hábitos de vidas negativos ou comportamentos que você julga negativos, nocivos, beleza? Não crie essa expectativa de que ela vai mudar pra melhor e, como eu falei, não dê desconto, não aceite menos do que o que você oferece, do que o que você vale como homem. É isso, meu amigo. Agora eu quero saber o que você achou do vídeo. Então, deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback, a sua opinião é muito importante pra mim. se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu ebook grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e bora pra cima, soldado!